Vem mais pra cá Na sintonia da emoção De coração pra coração Eu sou assim Um sonhador Que encontrou nessa vida o caminho Do seu amor Deixo seu beijo me mostrar O que você não diz Vem cá Por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer Nós somos só nós dois agora E tanta coisa pra dizer E tudo isso faz sentido Você me faz compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo com você Você e eu E nada mais E os nossos beijos Tem sempre o sabor De te quero mais Então não deixe pra depois Tudo é bonito Tudo é bonito entre nós dois Somos assim Sonhos iguais A vida cheia de coisas Tão lindas Que a gente faz Na sintonia da emoção De coração De coração De coração pra coração Por essa madrugada Por essa madrugada fora Seu beijo no amanhecer Nós somos só nós dois agora E tanta coisa E tanta coisa pra dizer E tudo isso faz sentido E tudo isso faz sentido Tchau